Então vamos lá, para isso nós vamos precisar de fazer então como eu tinha falado uma verificação aqui dentro, essa verificação nós podemos aplicar da seguinte forma, eu vou fazer um if logo depois aqui do meu objeto, vamos fazer o if da seguinte forma, se ele tiver encontrado alguns parâmetros, aqui nós passamos como nulo, eu vou utilizar essa variável, então vamos colocar aqui um count para ver quantos parâmetros ele tem passado, se ele tiver passado mais que um parâmetro dentro da minha url, ou seja, se esse valor for maior que zero, ele vai percorrer esses parâmetros, já vou explicar isso na prática ali, ele vai percorrer esses parâmetros, então vamos colocar aqui for each em parâmetros e vai aqui me dar uma outra variável que eu vou chamar de key recebendo esse valor, vamos entender isso aqui. Vamos entender o que falou até então na prática, eu vou entrar em qualquer uma, pode ser essa mesmo que eu já entrei, quantos parâmetros eu tenho na url? Três, o primeiro parâmetro que é o produtos info, a página, o controller, o segundo parâmetro que é o id e o terceiro parâmetro que é o nome do produto, então aqui nesse exemplo de url eu tenho três parâmetros, ele já entraria dentro daquele meu, dessa minha condição, dentro desse if, então o meu for each pega uma variável, cria uma variável chamada parâmetro e cada item, cada parâmetro encontrado, ele define como key e recupera o valor daquele parâmetro, bacana, vamos abrir outra chave porque nós temos aqui um outro if, ok. Tendo feito isso, nós vamos pegar então cada um desses parâmetros e vamos dar um bin de value no valor deles, está já guardando essa informação, então dis, obj, ok, ele vai executar um bin de value, que já é uma função padrão aí, né, do SQL, passando aqui os valores que estão em key, né, que seriam na verdade os parâmetros que estão em key e os valores que estão em value, que são os valores de cada um desses parâmetros, aqui na verdade eu tenho que passar da mesma forma que eu recebi, ah não, pode ser por, pode ser assim mesmo, porque o bin de value vai pedir justamente um array com os valores e os valores em si, perfeito, aqui eu posso fechar então o meu for each e aqui o meu if. Como que eu vou recuperar isso na página? Nós vamos testar tudo. Para recuperar isso na página, vou vir aqui por exemplo em produtos class, aqui dentro da página de produtos, nós vamos dentro de buscar produtos, eu tinha feito dentro de buscar produtos por id, né, eu acho que até tinha colocado, mas depois a gente acabou removendo e tudo, eu falei que ia explicar passo a passo depois, então aqui dentro nós vamos pegar essa variável de parâmetros e vamos definir valores para esses parâmetros, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui a variável de parâmetros e eu vou falar que parâmetros vai receber um array, dentro desse array eu vou estar passando o id, então dois pontos, id, vai ser uma variável que nós vamos estar inserindo aqui, e esse id ele vai receber justamente apenas ali dentro daquele parâmetro um valor que seja inteiro e que seja o valor do id. O que que eu falo com essa linha aqui ó? Com essa linha ele entende que no local aonde eu passo o id, que nesse exemplo seria esse, ele vai aceitar apenas valores inteiros, então não adianta o usuário tentar forçar aqui uma consulta SQL ou alguma informação qualquer aqui, né, que ele não vai conseguir, porque no local desse parâmetro onde está o id, só vai ser possível passar ali valores inteiros, isso está sendo guardado dentro da minha variável de parâmetros, é claro que quando eu executar essa carry, agora nesse caso que eu criei parâmetros, eu tenho que passar também ele, eu poderia executar ela sem passar porque inicialmente ela é nula, então não teria problema, mas se eu crio parâmetros, eu tenho que passar ele aqui, se não ele dá erro. O que que acontece aqui, né, nesse caso? Nós vamos até substituir essas informações aqui ó, desse id por essa nova que nós aplicamos aqui, então vai ser dois pontos, nem precisa dar aspas ali ó, porque aqui ele já está dentro da carry, dois pontos, id, dessa forma. Então vamos verificar aqui ó, deixa eu ver se ele vai apontar algum erro, deixa eu atualizar, apontou na minha linha 47 na classe de conexão, conexão linha 47, deixa eu ver justamente na hora de executar a minha carry. Então aqui ó, então não vai ter realmente, não tem essas chaves, porque aqui ele já está tratando o id como uma variável e não um objeto, perfeito, perfeito, exato. Só que aqui, agora eu preciso explicar pra vocês o que que foi feito ali, pra que vocês entendam que no local do parâmetro que é o id, ele não vai aceitar nada que seja diferente de um id mesmo inteiro, tá, já, de um id válido. Então se não for um id válido, ele não vai estar recebendo essas informações. Então vamos lá. Então vamos lá.